Essa é a segunda formação de coach que eu tô fazendo e que eu posso dizer da estrutura que é incomparável a essa que eu vivenciei e acredito que não tem comparação a nenhuma outra. Metodologia que também não tem como fazer uma formação de coach de menos que oito dias. É algo assim muito complexo. Aqui realmente eu tô vendo o que realmente é o coach, o que ele te proporciona, então assim menos de oito dias não tem como fazer uma formação de coach. O Sullivan é maravilhoso, o tempo necessário que ele dá para cada uma das ferramentas. Você consegue entender mais, saber quando utilizar, para que aquela ferramenta serve e até mesmo questão de tirar as dúvidas. O Sullivan é bem claro, bem objetivo, então não tem comparação também. Ele sempre e a todo momento nos apoiando, querendo saber a nossa opinião sobre a formação e eles são bem atenciosas também em todos os aspectos, todos os aspectos.